Hum, está muito freco aqui, a minha cadeia está vazia, eu vou atrás de alguém que está fazendo alguma coisa errada e eu vou achá-lo, vou botar meu óculos aqui, então lá vai a musiquinha hein, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão com fraco, 5, 6, feijão com fraco, 7, 8, feijão com biscoito, tem alguém fazendo alguma coisa errada ali, uma vaca no parquinho das crianças, não, vaca, você está presa, não, por que, mu, mu, por que, não pode ficar uma vaca, no parquinho, mas eu queria ficar aqui, mu, porque é muito legal e eu queria ficar sozinho, porque lá onde eu moro está cheio de vaca, ah, então dá certinho, vem, dá, dá certinho, vou ficar aqui então, ligado, mu, 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 mu ficar aqui tá bom ficar aqui tchau ficar aqui dentro vem cá aqui ó entra aqui você não queria ficar sozinho vai então tá sozinho ó o mu socorro fica aí dentro alguém chama a polícia eu sou a polícia olha aqui não tem grama não e também a água é só aqui fora só que não eu tô muito feliz que eu já tenho preso e agora eu vou atrás demais agora é aquela musiquinha 1 2 feijão com arroz 3 4 feijão no prato 5 6 feijão para nós 6 7 8 feijão com biscoito 9 10 feijão com pastéis como assim mas que prisão mais fraca é essa não tem nem não tem nem porta eu vou é ó fugir daqui o que é doido essa função é doida você embora Eu nunca mais vou reclamar de onde eu moro Tchau, eu nunca mais volto pra cá Tchau, adeus Eu não acredito Abriram a porta do geológico, é? Agora tem um urso parda Socorro, socorro, eu tô preso Sai daqui Socorro, eu tô preso, eu não consigo sair Oi Sai Sai Ai, que foi isso, socorro, a polícia Eu sou a polícia Você está preso Você está preso Por quê? Porque você tá no parquinho das crianças O que que tem? Eu sou um urso e um bebeu Minha bandinha Olha o tamanho de você Você não pode ficar aqui Calma, calma, calma Você é um bicho Calma, calma, eu vou Calma Desculpa Se levanta mesmo E agora Vem pra visão Calma, calma, deixa eu só me bater aqui Calma, só um minutinho Calma Olha ali, eu tô sem você na frente dele Não? Ai 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 Tô pra cá Polícia Eu sou a polícia Socorro Socorro Eu não tenho para de fugir Você Vem cá, olha Eu vou te mostrar um lugar muito legal Vem cá Vem 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 Você é muito legal, viu Vem logo Ei Vem logo Um lugar muito legal é esse Isso aqui está parecendo Ei Olha pra mim Isso aqui está parecendo uma prisão Então é isso Ah Que fraca Que prisão mais fraca Quê? Você chamou que a minha prisão de fraca? Não Essa é só a prisão É muito forte Ah Porque olha aqui Você nunca vai conseguir O quê? Entrar ou sair dessa prisão Porque ela é muito forte Tô vendo Olha Olha aqui, ó Eu nunca vou conseguir mais sair Eita Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Ajuda Vai, sai Obrigada De nada Eu já aprendi dois Um fugiu E agora eu vou ficar vigiando esse aqui Ei, me passa uma cadeira aqui Uma cadeira? É Ok Então fica Como é que o outro fugiu De uma prisão Tão forte como a sua? É por causa que ele era uma vaca Ele tinha uma barrigona Eu acho que ele quebrou uma planta Eu acho que ele conseguiu rasgar E depois botar aqui de volta Ai, foi Ai, tá certo Vem que eu vou lhe dar a cadeira Tá bom? Só um minutinho Tá Só um minuto Pronto, eu vou lhe dar a cadeira pra você, ok? É, esse não escapa Vai, me dá É verdade Calma, calma, calma Você é uma dama, né? Só um estantezinho Senta Ai, eu vou pegar aqui Senta, senhorita Obrigada, senhor Que legal Agora, entra lá Entra lá Tá bom Agora, durma Vem tranquilo Que eu olho aqui a cadeira pra você Ai, que cadeira segura Meu Deus do céu Que a coca vem pegar Manda aqui a coca Ah... Tá bom Desculpa, tá 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 O carro tá aberto! Vou dirigir! Fica aqui filhinha, sentadinha que eu vou dirigir! Que legal! Tem um monte de coisas, tem um monte de equipamentos! Parou! É proibido! Criança dirigir carros! Criança não pode dirigir carros! Tem que ir no banco de trás! Vamos! Vamos lá! Agora sente na sua cadeirinha! Agora sinto de segurança! Pra ficarmos seguros! Agora sim! Agora tá certo, hein? Uma água! Eu tô com sede! Tá bom! Ok! Errei! Não pode jogar lixo no chão! Desculpa! Mas eu já joguei ali, né? Então acho melhor já ir! Pode parar! Olha a placa! Não pode jogar lixo no chão! Eita! Desculpa! Não! Agora mocinha! Pegue o lixo e jogue no lixo! Carinho! Desculpa! Isso mesmo! Muito bem! Parabéns! Parabéns! Agora pode entrar com a bicicleta! Que lindinha! Agora é minha vez de brincar, né Valentina? Não! É a minha! Mas você faz tempo que tá brincando! Mas ela é minha! Me empresta só um pouquinho! Ah! Só um pouquinho! Vai! Por favor! Me dói essa boneca! Me dói! É minha! Ah! É proibido da língua! É muito feio! Hum! Hum! Desculpa! Eu sei que é feio! Mas não emprestar boneca também é feio! Tá certo! Eu vou emprestar um pouquinho! Vamos brincar juntos! Hum! Desculpa! Tá? Vamos brincar! Vou jogar isso aqui no lixo! Ai! Bonequinha! Dorme aí! Porque agora eu vou brincar no escorregador! Não! Acho que eu vou para o escorregador mesmo! É mais perto, né? Não precisa dessa volta! Nada! Só fazer assim, ó! Tudo! Ai! Prontinho! Eu vou de novo! O que? Ela tá subindo por ali! Não pode! Valentina! 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 O que foi, mamãe? Não pode fazer isso! É proibido! Eita! Desculpa! Tá bom, mamãe! Eu vou subir para a escada agora! Hum! Muito bem! Então foi isso, pipoquinhas! A minha mamãe tá de amarelo igual a pipoquinha! Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo! E não esquece de ir no Instagram da Valentina e seguir ela! Porque nós vamos postar a foto oficial do sorteio da festa de 20 milhões! Beijo! E... Pipoco, like, pra valer! Pipoco, like, pra valer! Pipoco, like, pra valer!